hello mans eu voltei galera como vocês estão galera firme no pé doito aqui o vitão e seja bem vindo ao meu canal galera e já voltamos aí com uma 19 38 galera já na caixangada para vocês jogarem com ela já liberada tá ela é lá do nassif mod juntamente com o dá uma olhada rapidinho aqui jonas pons liberou pra vocês muito customizável essa 19 38 aqui muito top sou fã desse tipo de de caminhão aqui galera acho muito top as faixas dela é muito chique mesmo parabéns ao nassif ao jonas aí por ter liberado a gente trouxe aqui pra você está somente pra pc é pedir desculpa pra vocês também para essa ausência que eu tive aí é que tá o chicote estralando pro lado do vitão galera e vou tentar quando eu tiver tempo gravar o máximo de vídeo pra vocês aí tá vou tentar manter mandar uns vídeos até sábado no mínimo aí pra vocês tá qualquer coisa põe um vídeo pra domingo também para compensar esses dias que eu fiquei fora aí tá então tem modos tem prévia de modos tem modos 19 liberado já tem 22 fica ligado aí que aqui vocês não perdem nada galera bora lá então bora lá apresentar essa bruta galera link lá nos comentários fixado tá é não tem erro tamo aqui no guarapuava map do meu amigo brunão o barulho mostrar interna antes que a galera já me dá já xingamentos na minha página porque eu não mostra a câmera interna do mod galera tá aí ó a galera que gosta da câmera interna está aí galera o que é o eixo e isso aqui não tem eu peguei a versão traçada galera toda funcional bonitona multicolor em várias coisas é muito chique galerinha ó a troca de marcha show demais né galerinha vamos instalar um som nela aqui ó trazer ela aqui no japa som para instalar um som aqui galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí aquela patinada de truque normal né galera beleza e pegar um pouco da pista que mas não tem problema galera que o trânsito tá bem de boa tá aí pra vocês vão mostrar na loja pra vocês ó tá em carroças ó o bruto aqui esses dois já foi liberado pela gente viu galera e aí ó lisa 19 38 380 hp 4 por 2 6 por 4 6 por 2 com suspensão a minha tá 6 por 4 não percebi 6 por 2 4 por 2 tá faixas decorativas faixa 3 2 1 e nenhuma faixa escapamentos escapamento 1 2 1 2 só tem esses dois galera para-choque dá pra colocar um bigodinho nela ó com bigodinho sem bigodinho dá pra colocar suspensão ar na frente cor principal aqui ó pra você customizar a sua plutona do jeito que você quiser galera ó faz do jeito que você achar melhor tá cor principal cor do design vamos ver o que que é cor do design é o parasol tá colocando essas cores bem diferentes pra gente destoar onde é cada coisa a grade né vamos pôr um laranja a grade é essa parte aqui para-lama será que é o traseiro vamos pôr verde claro aqui ó o para-lamas ele colocou considera como para-choque e o para-lama traseiro e aqui é a roda né roda por vermelho só pra vocês verem aí que é onde ficam cada coisa né a chapa aqui se você quiser mudar tá ó faz do jeito que você achar melhor agora aí ó beleza galera se quiser colocar o EBR aí fica a critério seus muito top parabéns aí caminhão manual 310 litros né anda 120 km por hora 13 toneladas né show demais 292 mil reais aí dólares para vocês aí para adquirir essa 19 e 38 galera vem que aqui tem amanhecemos aqui debaixo do mapa e tá aí liberada para vocês é nóis vou ficando por aqui galera fica com nóis tem bastante vídeo restinho de semana até sábado aí é garantido vou ficando por aqui fiquem todos com Deus até mais valeu e falou galera tchau